Antes de maio, são 600 mil habitantes, 2 milhões e meio, tem a região onde está Ribeirão Preto. Bem a cobrança do Lucas. Um toque de cabeça do Luiz Fabiano, o goleiro pegou! E mandou pro gol... do São Paulo! Luiz Fabiano e Lucas dançam. E o Márcio dançou nessa, o Luiz Fabiano cabeceia. Eu até agora não vi se foi ele próprio, se foi o Bec que jogou a bola pra dentro. Cabeçada do Luiz Fabiano. Ele pegou. E ele próprio meteu a bola pra dentro do gol. Quando ele faz a defesa, aí tava lá em cima pra tentar tirar o Thiago. E o próprio Márcio joga pro fundo do gol. É o quarto do São Paulo. Dança, Luiz Fabiano. Dança! O Lucas dançou o Márcio nessa. Não foi feliz no lance. O São Paulo aumenta...